Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho de tudo que eu tô fazendo aqui em casa, né? Da correria que a gente está, porque eu tô juntando tudo que eu vou doar, né? Como eu acho que eu já falei pra vocês no último vídeo. Então, aqui são as coisas que eu vou doar. Ali tem muito brinquedo, ali tem roupa, roupa. Eu já me desfiz de muita coisa que eu não mostrei pra vocês, porque naquele tempo, né? Que eu fiquei sem postar vídeo, fiquei umas duas ou três semanas sem postar vídeo, Eu tava fazendo isso, então eu já me desfiz de muita coisa. Mas ainda tem alguns itens aqui que eu quero vender, doar, enfim. Então, ó, essa gradezinha, eu tô botando tudo aqui que eu vou doar. Eu acho que eu vou doar isso daqui. Isso aqui a gente nunca usou, na verdade, ó. Eu queria até mandar pro meu irmão no Canadá, porque o Matheus agora, ele tá andando, tá subindo escada. Ele tá indo pra todos os lugares da casa, então isso aqui seria bom pro Matheus. Mas pra mandar pro Canadá é caro, gente. Saber que daqui pro Canadá, pra você mandar uma carta, é muito caro. Então, não vale a pena, né? Mas esse daqui, eu acho que eu vou doar. Doar, sim, por exemplo, quando alguém vem pegar alguma coisa, que a pessoa comprou, acaba que eu falo, ah, você quer levar isso também? Por exemplo, agora tá vindo um moço pra pegar essa moto, que eu acabei de vender. Essa moto aqui, eu não sei se vocês lembram, mas o irmão do Gabriel que mandou pra gente, porque ele trabalha com depósito e tal, e ele não pagou nada, porque o cara deixou lá no depósito dele e falou, não, pode ficar. E aí, a gente pegou essa moto, né? Então, foi de graça, mas mesmo assim, essa moto custa... Ai, agora eu esqueci o preço, que eu tô pesquisando na internet, né? Pra ver quanto é que custa cada coisa. Calma aí, que eu acho que eu tenho aqui nas minhas fotos. Eu tô tirando foto de tudo. Aqui, as minhas fotos. Isso tudo aqui é coisa que eu já vendi, gente, que eu não tô nem mostrando pra vocês, ó. Essa piscina de bolinha aqui, eu já vendi. A cozinha da Laura, eu vendi. Ai, deixa eu botar minha câmera aqui em algum lugar, porque eu tô com dor no braço. Eu não sei cadê meu tripé, vou ficar de joelho pra falar com vocês. Eu pesquisei aqui, 139 dólares. Essa moto é exatamente igual a que a gente tem. Aí, eu pedi 60 dólares, mas aí a pessoa negociou comigo, acabou levando por 50, mas tá ótimo, porque a gente não pagou nada nessa moto, então, 50 a uma moto, né? Porque eu ainda tenho a outra moto também pra vender. E é uma coisa que eles usaram muito no início, sabe? Eles ficaram super empolgados, depois eles meio que não quiseram mais. Então, eles nem andam mais nessa moto. Então, vendi uma. A piscina de bolinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu montei ela todinha aqui em casa, que é uma piscina de bolinha com túnel. Eu vendi também já. A Laura quer dar oi. Fala oi, Laura. Oi, gente. A mamãe achou isso. Minha asa de Ladybug. Eu achei a asinha dela, de Joaninha. De Joaninha. De Joaninha. Essa é outra coisa que eu fiz também. Eu fui lá em cima e eu fiz uma limpa. Em fantasia, que a gente tinha, sabe? Tinha muita coisa que não cabia mais na Laura e no Tel. E como a gente vai chegar no Brasil, vai ser carnaval. Então, eu tô levando algumas, né? Minha mãe falou que tem alguns lugares que tem bailinho de carnaval pra criança. As amigas dela vão e levam as netas. Então, eu quero levar a Laura e o Tel, né? Vai ser a primeira vez que eles vão ver como é que é o carnaval. Então, eu vou levar umas fantasias. Esse tatame aqui, eu não vou me desfazer. Porque acabou que eu uso esse tatame. Minha garagem tá uma bagunça. Porque eu tô botando tudo aqui, ó. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha aqui. Eu botei tudo aqui que eu vou me desfazer. Então, essa cadeira aqui, eu ainda não decidi se eu vou doar ou se eu vou vender. Ainda tô pensando. Eu acho que eu vou botar na porta da minha casa. Acho que eu vou doar. Eu pensei em fazer uma garage sale, né? Que aqui é muito comum você botar tudo na sua porta ou então na sua garagem e vender pras pessoas que passam pela rua. Aí você bota uma plaquinha na rua falando garage sale. Aí você bota uma setinha e as pessoas vêm e compram. Eu pensei em fazer isso, mas eu tô achando mais prático vender tudo no Facebook. É isso que eu tô fazendo. Eu tô vendendo no Facebook Market. Que é muito, muito rápido pelo que eu tô vendo aqui. Antigamente, eu vendia as coisas no Craigslist. Mas eu botei no Craigslist e eu não recebi uma mensagem. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão usando mesmo é o Facebook Market. Eu coloquei nas mamães que vivem no meu bairro. Que foi muito rápido também, mas eu tirei porque me deu muito estresse. Gente, me deu muito estresse. E aí uma mulher entrou em contato comigo por mensagem privada, sabe? Pelo Messenger. Aí ela falou, eu tô interessada em comprar a cozinha. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, que hora você pode passar aqui? Aí ela falou, agora. Eu falei, ok. Aí nisso ela veio aqui pra casa. Eu peguei a cozinha. Comecei a procurar também os utensílios da cozinha pra botar tudo certinho. E aí nisso ela chegou e eu vendi pra ela. Deixa eu ver se eu acho os mensagens. Porque eu apaguei. Eu apaguei o post porque deu muito estresse, gente. Um monte de mulher, tudo americana. Porque depois eu fui ver. Eu ainda me dei o trabalho de ver o perfil. Falei, não, não posso ficar perdendo tempo com isso. Não conheço. Todas são vizinhas minhas. Porque essa comunidade é uma comunidade bem pequena. Primeira, ela botou pra todo mundo ver. O que que aconteceu? Assim que essa mulher saiu da minha casa com a cozinha. Eu fui lá e marquei como vendido. Eu nunca tinha usado isso. Então tem lá. Você quer marcar como vendido. Você quer deixar ainda disponível. Eu botei vendido. Vendido. Aí nisso que essa mulher viu vendido. Eu comecei a ver as mensagens dela. Ela mandou três mensagens. Uma embaixo da outra. Primeiro foi eu quero. Que eu não tinha visto. Porque a mensagem dela veio depois dessa que me mandou privada. Aí ela botou lá eu quero. Aí depois ela botou você já vendeu? Aí eu botei sim, vendi. Acabei de vender. Não está mais disponível. Sinto muito. Aí ela respondeu embaixo. Você teve uma falta de consideração comigo. Porque eu fui a primeira a escrever aqui. Aí ela começou a falar um monte de coisa lá. Que eu não sabia como funcionava. Que era um absurdo. Que eu não podia dar falsas esperanças pras pessoas. Eu muito educada. Respondi. Olha, você me desculpa. Mas é porque a primeira mensagem que eu vi foi privada. Foi uma pessoa que me mandou assim que eu postei. E aí ela veio aqui em casa. Pegou a cozinha. Então nesse meio tempo eu não vi a sua mensagem. Quando eu voltei para o Facebook para botar que estava vendido. Que eu vi que você mandou a mensagem. Porque foi tudo muito rápido, gente. Essa cozinha foi assim. Vum. Sem brincadeira. Eu recebi umas 30 mensagens. De pessoas querendo a cozinha. Depois que eu fui ver. Porque essa cozinha é cara, entendeu? Eu estava vendendo muito barata. 30 dólares, muito barata. E ela estava boazinha. Boazinha, gente. Não tinha sujeira. Não tinha nada. Eu limpei ela toda. Então ela estava no estado muito bom. Enfim. Aí essa mulher arrasou comigo lá no comentário. Aí depois eu fui ver que outra. Também mandou uma mensagem privada para mim. Depois dessa primeira, dessa segunda. De outras, né? Olha, você vendeu. Você não podia ter vendido. Porque não é assim que funciona. Você tinha que esperar. E primeiro falar para as pessoas que você estava negociando. Eu falei. Ah, meu Deus do céu. Está dando muita confusão isso aqui. Entendeu? Eu não tenho tempo para isso. Eu sei que isso começou a me estressar muito. Porque eu estava tentando vender logo tudo. Me desfazer. Ou então doar. E esse estresse, assim. Aí eu mostrei para o Gabriel. Aí o Gabriel olhou. Marina. Você está perdendo. Marina, isso aí é gente que não tem o que fazer. Entendeu? Que está passando por um momento aí na vida de estresse. E está descarregando em você à toa. Porque você não fez nada demais. Você está certíssima. Você vendeu o negócio. Botou que está vendido. Agora, se a pessoa demorou para responder. Ou se ela respondeu por terceiro. Se quarto, quinto. Poxa. Não precisa comentar no seu post. Entendeu? Que bobagem. Ele achou uma bobagem. Ele falou. E esquece. Que eu ia responder a todas elas. Porque são minhas vizinhas daqui. Eu não conheço. Mas moram por aqui. Pelo meu bairro. Aí ele falou. Ah, não, Marina. Não responde. Você vai perder seu tempo. A gente está indo para o Brasil. Não perde seu tempo. A melhor coisa que você faz é ignorar. Ignorar. Entendeu? Porque com certeza várias mulheres estão lendo isso. E estão pensando. Nossa, desnecessário comentário. Dessas cinco pessoas aqui. Então, acabou que eu falei. Quer saber? Eu não vou botar mais nada. Nada. Nessa comunidade daqui do meu bairro. Então, agora eu estou botando no Facebook Market. Porque o Facebook Market é aberto para todo mundo. Não é só para as mulheres que moram aqui. Essa comunidade era só de mulheres que moram no meu bairro. Então, eu falei. Caraca. Primeira vez que eu interajo com elas. Eu já tive uma experiência péssima. Então, é para vocês verem. Tem gente que fala assim. Ah, quando você tem mídia social. Você tem que lidar com hater. É muito estressante. Não, gente. Às vezes você não precisa nem ter canal no YouTube. Entendeu? Nada disso que você se estressa também com essas coisas. Sabe? Essas coisas de Facebook. De amigos. De familiares. De gente. Entendeu? Enfim. É isso, gente. O Gabriel me dá uma luz no fim do túnel nessas horas. Porque ele bota a minha cabeça de novo no lugar. E fala. Marina. Ignora. Então, esse é o conselho para vocês. Se acontecer alguma coisa na vida de vocês. Sabe? De gente ficar ali alimentando uma coisa negativa. Ignora. Não responde. Realmente é melhor. Porque se eu tivesse respondido, eu ia responder de volta. Enfim. Enfim. Não vamos falar disso, não. Mas eu estou aqui vendendo as coisas, né? Para a gente ir para o Brasil. E no meio disso, eu tenho que fazer a comida agora. Então, eu vou fazer o almoço. Ó, eu fiz um pão aqui, gente. Eu fiz essa torrada. Ficou muito bom. Muito bom. Eu fiz... Cortei esse pão. Eu comprei lá no Sprouts. E aí, eu botei alho. E botei cebolinha. E aí, eu coloquei no forno. Ficou uma delícia. Então, eu comprei sopa. Porque hoje à noite, a gente vai comer sopa. A gente vai comer sopa. Comprei uma de cada um, né? Porque cada um gosta de uma sopa diferente. Comprei essa daqui, ó. Porque eu não vou ter tempo de cozinhar hoje à noite. Eu só vou fazer uma coisa rapidinha aqui agora no almoço. Gabriel comprou um monte de tacos de golfe. Que eu fui olhar na Amazon. Aliás, tem esse. E olha aqui, gente. Tem esse aqui que tá fechado. Fechado. Aquilo ali tá fechado. Eu fui olhar na Amazon pra ver quanto que ele gastou nisso. Foi 248 dólares que ele pagou nesse negócio aqui de golfe. Nunca abriu. Tá no saco ainda. Tá no saco. Aí, eu falei. Eu vou vender. Não sei quanto é que eu vou pedir. Mas golfe deve ser uma coisa que eu acho que é fácil vender. Porque aqui, todo mundo joga golfe. Bicicleta. Eu tô pensando ainda se eu vendo ou não vendo. Não sei. Não sei. Porque eu vou deixar só uma. Que é a que o Gabriel usa. Porque eu não ando de bicicleta. Eu só ando de patins. Essa mesa aqui, né? Lembra que eles brincavam com o giz, né? De escrever e tal. Eu vou doar. Eu não vou vender. Eu vou doar. Porque foi uma coisa que eu fiz. Sabe? Eu que reformei e tudo mais. Então, eu vou doar. Vou doar. Isso daqui eu também vou... Não, isso aqui eu vou vender. Esse colchão aqui, não sei se eu vou doar ou vou vender. O Gabriel falou pra eu vender. Ó, bercinho ainda que tem, que tava lá em cima. Isso tava lá em cima. Vou dar. Não vou vender. Vou dar. Esse berço aqui portátil. Esse berço aqui é bom porque você pode viajar com ele. porque ele fica pequeno, né? Pequeno não, né? Fica relativamente pequeno. Então, gente, só pra vocês entenderem que isso, isso daqui é a metade do que eu já me desfiz, entendeu? Ó, isso daqui, as crianças estão brincando direto. Na verdade, é pra você exercitar, né? Você bota o pé aqui e aí você fica fazendo assim. Mas a Laura e o Théo ficam brincando de rodar com isso. E lá no quintal, eu ainda não sei. Eu acho que eu não vou vender nada. Eu vou deixar do jeito que tá. Porque faz parte do quintal, eu acho. Ó, aquele escorrega ali eu vou deixar. Não vou vender. Aquilo ali é pipa que a gente vai soltar e eu vou me desfazer. Gabriel chegou em casa com o Théo. E é isso, gente. Eu vou continuar aqui e vou mostrando pra vocês, né? Tudo que eu tô fazendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso daqui, como eu já falei pra vocês, é ótimo porque você deixa aqui e vai cozinhando o negócio. Você não precisa fazer nada, você só bota o tempero que você quiser e pronto. Então eu resolvi fazer a janta, né? Eu falei, ah, não, deixa eu fazer a janta. E eu achei essa coisa aqui também, ó. Isso aqui, como é que chama? É uma mochila pra fazer hiking. Tem umas palavras que eu esqueço, hiking, é porque eu tô cansada também. Hiking é quando você vai escalar uma montanha, escalada, né? Quando você for fazer escalada com seu filho, acho que é assim que chama, escalada. Você bota ele aqui dentro, oi? Eu tô comendo aqui de bocadinho. Não, não pode comer aí, tem que comer na cozinha, tá bom? Se você for comer aí, não pode. Se você derrubar no tapete, a mamãe vai ficar muito chateada. Vai ali pra cozinha. Não, ele tá comendo gelatina, só que a gelatina de morango que eu fiz, e se cair no carpete pra tirar, é um saco. Então por isso que eu falei pra ele comer ali na cozinha, porque tem chão, né? Que chão é fácil de limpar se cair. Mas enfim, eu achei isso daqui lá em cima. Tava bem escondidinho, então a gente comprou isso há muito tempo, quando a gente foi pro... Acho que foi pro Colorado, agora eu não lembro. Que a gente foi fazer várias escaladas, sabe? Eu e o Gabriel. Foi em Utah. Foi, agora eu não lembro. Oi! Oi! Eu tô filmando. A gente tá aqui agora em Utah. Esse lugar aqui que a gente tá chama Goblin Valley. É uma paisagem completamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E isso daqui, gente, é 100% natural. O homem não tocou aqui, isso daqui não foi feito pelo homem, isso daqui foi feito pela natureza. Vou mostrar pra vocês como é que é isso daqui. Aqui, você bota aqui na frente, ó, é uma mochila. Você bota aqui. Aí você amarra aqui na frente. É muito bom. Isso aqui ajudou muito a gente. Você fecha. Quem carregou o hotel, na verdade, foi o Gabriel. Então ele tava mais coisado pro Gabriel. E a criança vai aqui atrás, ó. E aí você vai subindo a montanha com ela aqui atrás. É bom, gente, porque parece que não. Parece que aquele que vai na frente é melhor, mas não é. Pra você fazer hiking, isso daqui é muito melhor. Porque ele é levinho e ele dá uma estabilidade muito boa. Então você não fica tão cansado. E aí, ó, isso aqui eu acho que fecha. Agora eu não lembro como é que é direito. Mas quando você para pra descansar, pra tomar água e tudo mais. E aí você bota no chão e vira uma cadeirinha. E a criança fica aqui dentro. Aí você, né, pode dar água, papinha, né. Na época o hotel era bem novinho. Então ele fica assim, em pézinho. É muito bom. Agora eu vou continuar aqui, gente. Arrumando essa bagunça. Isso tudo aqui, eu acho que 80% das coisas que estão aqui são do Gabriel. 20% é meu. Eu vou começar pelas minhas coisas, né, que eu sei. Se eu vou querer me desfazer, doar, enfim. E as coisas do Gabriel eu vou tentar organizar também. Mas tem coisas que eu não sei se ele quer ficar, se ele quer dar. Então depois eu vou falar com ele. Olha a quantidade de fio, gente, que tem aqui. Aí a minha dúvida é... Eu vejo o que que eu quero. Eu pego essa caixa, fecho e guardo de novo. Ou eu boto lá na porta pra alguém pegar. Não sei. Não sei. Isso aqui vai demorar um século pra eu organizar. Eu tive que dar uma pausa, tomei um banho. E assim, eu quase acabei. Ainda tem algumas coisas pra fazer aqui no escritório. Mas tá bem melhor do que antes, ó. Tudo que tava aqui no chão já não tá mais. Aqui. Tirei tudo daqui. Deixei aqui o violão do Gabriel, né, que ele nunca tocou na vida. Mas ele fala que um dia ele vai tocar. Ele quer aprender. Então ele comprou esse violão. Foi em 2019, se eu não me engano. E tá aqui até hoje. Todo ano eu falo assim, Gabriel, aprende a tocar uma música de Natal, né. Que aí eu gosto de fazer meus vídeos de Natal com as crianças, de fim de ano. Aí eu falei pra ele aprender uma música de Natal. Esse ano, aliás, ano passado, eu peguei uma facinha pra ele aprender. Mas ele falou que aprender não aprendeu. Um dia ele vai aprender, né, quem sabe. Então eu vou deixar o violão dele ali. Aquela caixa ali é só coisa dele que não tem como eu saber o que que ele quer fazer com aquilo. Então eu deixei aquela caixa ali. Mas fora isso, eu quase acabei. Aquela caixa ali é lixo, que eu tenho que jogar no lixo. Achei várias fotos do Gabriel, né, de quando ele era pequeno e tal. Esse daqui é o Gabriel com o pai dele. Nessa época, ele ainda tinha dread. Então, quando ele era criança, ele tinha o cabelo bem comprido, o Gabriel. E é isso, gente. Vou continuar aqui, né, na minha organização. Aqui em casa eu tô cansada. Agora eu vou dormir. Vejo vocês segunda-feira que vem, né. Porque eu só vou postar vídeo agora segunda-feira. Mas eu vou postar reels aqui, porque agora você pode postar vídeo curto, né, no YouTube. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Um beijo. Tchau.